Olha, o Botequinho Watsura tá demais, hein? Olá, pessoal! Bom, pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos passar o dia todo comendo apenas comida da onde? Apenas comida do Boteco, gente! Somente comida do Botequinho, né? No último Sobrevivendo, a gente colocou lá pra vocês comentarem quais comidas. Então tem muitas opções e a gente vai pegar várias opções que vocês comentaram lá, né? Então se vocês gostam de vídeos assim aqui no canal, já deixa muito like. Se inscreve no canal e bora lá então ver o que a gente vai tomar de café da manhã. Bora lá! Gente, então estava eu aqui pesquisando no celular comidas que tem para o café da manhã no Boteco. Normalmente no Boteco o pessoal vai mais pra comer petisco, essas coisas. Então não tem muitas opções de café da manhã. Porém, tem uma que é muito clássica. Tem Boteco, tem bar em padaria, que é o nosso tradicional pão na chapa. E de bebida tem pingado ou o café expresso, né? Então tem essas duas opções. Isso, e até a gente encontrou aqui, olha, no Trip, a Divisor, olha. Pão na chapa e café de boteco. Tem avaliações aqui em lugares, pra quem quiser, né? Ai, que legal! E no melhor boteco pra comer, um pão na chapa. Tem várias opções. Então é isso que nós vamos tomar de café da manhã. É uma opção muito boa, né? Vamos ser sinceros, gente. Um pãozinho na chapa é tudo de bom. Saindo um pão na chapa e um cafezinho. Olha que bonitinho que ficou. O cheiro tá maravilhoso, hein? A única coisa que realmente faltou a gente ter aqui em casa é o copinho americano. É o copo americano pra colocar o café. Aí ficaria típico, né, gente? Olha, é uma coisa que eu vou comprar pro ano que vem, né? O joguinho de copo americano aqui. Ficaria bem legal. Então eu vou provar aqui o pão na chapa. Vai lá, Thalita. Tá que massa. Espero que esteja bom, né, gente? Quentinho ainda, maravilhoso. Então é isso, gente. Bora tomar café. Olha o bom almoço, gente. Estava aqui no celular procurando comidinhas de boteco no nosso amigo Google. E aparece, assim, muitas opções. Uma delas é pastel de carne ou queijo. O que mais? Mandioca frita, batata frita. Porção de calabresa, que é muito bom. Porçãozinha de queijo. Frango a passarinho. Quebe frito. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui. Polenta frita. Nossa, tem... Olha, bolinha de bacalhau. Espetinho. Enfim, abre um leque gigantesco. Então, o que eu pensei? Como nós temos aqui calabresa, nós vamos no mercado comprar um queijinho. Daí eu quero fazer aquelas porções, sabe? Então, fazer uma porção de calabresa, porção de queijinho pra você comer no palito, uns pãezinhos. Eu acho que vai ficar bem gostoso. Fazia um tempinho, já que na verdade eu estava com vontade de comer e fazer uma porção. Ah, também tem batata frita. Poderia fazer uma porçãozinha de batata, né? Não sei se vai ficar muita coisa, mas vou preparar tudo aqui e já volto. Almozinho pronto, minha gente. Botequinha Matsura. Olha, o Botequinha Matsura está demais, hein? Muito top, hein? Então, vamos começar deste lado que nós temos aqui. Olha, tem alguns pãezinhos, né? Em fatia pra comer. Porçãozinha de batata frita, que é muito bom. Porçãozinha de queijo. E porçãozinha de calabresa. Tá fechado, hein? E aí temos aqui uma tubaína. Olha só. E tubaína, gente. Na garrafinha mesmo, pra lembrar o Botequinho, né? Ai, eu não estou acostumada a abrir garrafa, meu Deus. Foi. Aí, meu Deus do céu. Como assim? Eu falei, Talita, será que eu vou ter que ir aí pra abrir uma garrafa? Gente, eu não tenho costume de abrir de verdade. Porque quando a gente vai a algum lugar, normalmente o pessoal já abre, né? Então não me julguem, porque quando a gente vai a algum lugar, eles já abrem ou trazem aberto. Então é isso, tá bom? Eu tenho um motivo. E olha só, também pra acompanhar, temos aqui o molhinho de pimenta, né? Que o pessoal gosta também. A única coisa que não vai ter aqui é ketchup, mostarda, essas coisinhas, esses molhinhos, né? Vamos daqui, olha. Olha lá, Talita. Olha. Olha, foi bonita dessa tubaína, hein? Bonita, né? A Talita é daquelas que ela foi na medida, sabe? Tipo... Eu sou, gente. Não me julguem. Olha lá. Não me julguem parte 2, não. Olha lá, gota por gota. Pronto, eu sou dessas. Isso porque ela não tem nem aquele irmão pra dividir. Normalmente os irmãos dividem, assim, na medida certa. É que eu sou uma pessoa justa, entendeu? Pra não ficar nem a mais, nem a menos. Olha, o palitinho tá aqui do lado. Vai lá, Talita. Prova aí, então. Por onde vai começar? Ah, eu esqueci de colocar um salzinho na batata. Ah, tranquilo. Mas depois pode colocar, se quiser. Vamos lá. Então eu vou começar pela mussarela. Ah, eu também esqueci de colocar aqui uma... Um orégano. Tem gente que gosta de orégano, né? Vamos lá. Então é que vamos... Bom, isso não tem muito segredo, né? Não, eu não tenho muito o que provar. Tipo, nossa, uau! Mas olha só. Vamos lá. Tá bonitinho, né? Batatinha. E agora vai pro grão final, que é essa calabresa, olha. Bem fritinha. É bem fritinha. Sem gordura. Aqui embaixo tá com papel toalha. E aqui também, gente. Pra tirar toda a gordura. A pena que a gente não tem a airfryer pra fazer, né? Ah, é verdade. É mais prático, né? É mais prático. Sai muita gordura, mas ficou bem sequinha. A meta é comprar uma airfryer pro ano que vem, hein, gente? E aí eu vou provar isso aqui e no final faço um sanduíchinho com tudo. Vamos ver se vai ficar bom. Tá bom? Bem fritinha. Crocantinha. Muito bom. Vou fazer um lanchinho agora. Olha lá, olha o que a pessoa vai fazer. Vai colocar batata. Meu Deus. Sanduíche de batata. Olha isso, ó. Já fizeram, gente? Eu nunca fiz. E vai colocar o quê? Calabresa? Uma calabresa, ó. Nossa, mãe. E aí a gente fecha. E come o sanduíchinho. Come. Hum. Horrível o pão com batata, gente. Eu não fui comendo. Eu nunca vi, né? Mas enfim, vamos almoçar. E de sobremesa teremos algo muito bom, que é também típico, não é mesmo? Esse vídeo todo é típico de boteco, porque, né? É só comidas de boteco. Mas enfim, é algo que a gente sempre vê em qualquer boteco, provavelmente vai ter. É um docinho muito bom, que a Mamis gosta bastante, inclusive, que é, tcharam, paçoquinha ou o famoso doce de amendoim, né? E aí, olha só, nós como gostamos desse docinho aqui, nós já compramos desse pack, que vem quantos? Vem 14 unidades. Muito, muito, muito bom. Assim que a gente gosta. E é essa a nossa sobremesa. Uma sobremesa muito boa. Quem aí gosta também, gente, de paçoquinha? Comentem aí. Doce de amendoim. Eu sou do tipo de pessoa que eu não curto muito, na verdade, doce com amendoim e tals. Mas paçoquinha, eu como por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa meio do contra, né? Agora, chocolate com amendoim, essas coisas eu não gosto. Mas essas paçoquinhas aqui, amassadinhas, hum, é uma delícia. Gente, hora da janta. E aí, eu estava aqui pensando em algumas coisas que tem no boteco, né? Inclusive doce pra sobremesa. E aí, eu pensei, hum, no boteco também tem espetinho. E aí, é uma boa opção pra janta. Espetinho é algo que sustenta bem também, assim como porção, né? Seria uma porção só que no palito. Então, é espetinho. Basicamente isso. E aí, nós vamos pedir espetinho e de sobremesa. Eu já pensei em algo, assim, típico de boteco. Aquele docinho bem famoso mesmo. Será que vocês adivinham? Comentem aqui se vocês já sabem o que é. Então, é isso. A mamãe já vai pedir lá os espetinhos pelo aplicativo, né? Vamos de praticidade. E assim que chegar, a gente mostra pra vocês. Aí, olha só. Tá bem caprichada, hein? Muito bom. Todo boteco sempre tem um espetinho, espetinho de linguiça, de carne, de frango e também um pãozinho de alho, né, gente? É. Muito bom. Pão de alho, nós pedimos um pra cada e aí o espetinho de frango a gente pediu um só e de linguiça apenas um pra gente dividir, né, mamãe? Porque a gente não tem o hábito de jantar, né? Exatamente. E também não comemos tanta carne assim. É. Apesar que eu como um pouquinho mais que a Thalita. A Thalita não é muito chegada. Não. Então, o que a gente faz? A gente divide, né, verdade? Metade. Ah, olha aqui, metade pra mim, metade pra Thalita. Solta aqui, amigo. Pera aí. Ele quis ficar no palito, entendeu? Na verdade, eu vou deixar o palito pra você aqui, Thalita. Depois você tira. Tá bom. Esse espetinho de frango pra mim aqui, a gente divide. Nossa, que tá mais difícil, hein? E aí teremos sobremesa também típica de boteco, né? Isso. O que será que a gente escolheu, hein? Tem bastante coisinhas no boteco pra comer de sobremesa, hein? Sim. E aí, de bebida, o pessoal normalmente toma cerveja, né? Mas nós vamos de Guaraná, que lembra, né? Pela cor, assim. Olha, tá difícil tirar isso aqui, gente. Vou ter que tirar assim na faca mesmo, hein? E de sobremesa, temos algo muito típico de boteco, não é mesmo? Olha só, gente. Aqueles docinhos, canudinho, né? De doce de leite. Em cada lugar, o pessoal fala de um jeito, né? Aqui eu já ouvi falar como o ramo de tatu. Olha o nome. É, canudinho de doce de leite. Não sei na cidade de vocês, no estado de vocês, como que vocês chamam. Mas, nós vamos colocar aqui, olha. Comprei no mercado, já vem pronto, assim. Aí você coloca o doce de leite aqui dentro. Você recheia o canudinho com doce de leite e come. Isso. É muito boteco, né? Vou provar aqui, gente. Itadakimasu. Nossa, gente. Lembra a infância. Não tem como lembrar a infância isso aqui. Tá com uma cara muito boa, hein? Muito boa. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa muito like. Segue a gente lá no Insta e no TikTok. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau.